Pessoal, tem muita gente falando aí contra a indicação do Flávio Dino para o SCF, porque seria uma coisa ruim. Mas você está enganado. Por exemplo, no estado onde ele foi governador, ele deixou um incrível legado. No indicador de renda, o Maranhão fica em último lugar. 23 cidades do Maranhão estão entre as 100 cidades do Brasil com o pior índice de desenvolvimento humano. Mas entre as 200 cidades brasileiras com o melhor IDH, nenhuma é maranhense. Um delator no caso de crime de corrupção disse que ele recebeu 400 mil para defender projeto que beneficiava o Odebrecht. O Flávio Dino sempre se preocupou com a saúde do povo do Maranhão. Ele gastou 9,3 milhões em expiradores. Só que eles nunca foram entregues. No seu primeiro semestre de trabalho como ministro da Justiça, teve aumento nas mortes violentas no seu estado, Maranhão. Ah, e ainda jogou para cima do secretário por conta de ter recebido a dama do tráfico no Ministério da Justiça. E foram duas agendas que não estavam constando na agenda oficial. Ah, e quem que é o chefe do Ministério mesmo? Ah, é o Flávio Dino. O Dino é um cara extremamente imparcial, como podemos ver aqui, com uma foice e um martelo do comunismo. Afinal de contas, para poder ter uma vaga na Suprema Corte do país, que julga é necessário ser uma pessoa imparcial, como ele. Tenho certeza que as ações dos seus opositores, quando caírem na mão dele, ele julgará com justiça. Um homem que exala a democracia e é contra qualquer tipo de tirania e obrigação do Estado. Eu não posso, nem eu, nem nenhum de nós aqui, algemar uma pessoa e levar mano militar e para vacinar. Não. Mas nós podemos impor restrições. E não só podemos como devemos. E que, acima de tudo, também é cristão. Eu sou comunista, graças a Deus. Jesus está tipo o quê? Um homem que possui boas referências. Em primeiro lugar, é preciso você ser coerente. E eu sou uma pessoa coerente com meus princípios, com meus valores, com as minhas ideias. Em segundo lugar, obviamente, como socialista, comunista, marxista, eu faço aquilo que Lenin recomendava. E esse Lenin aí, Nicolas, ele era o quê? Um jogador de futebol? Não. Durante seu governo como secretário-geral do Partido Comunista Soviético, ele basicamente matou 17 milhões de pessoas. De acordo aí com os autores Robert Service e Alexander Solzhenitsyn, que literalmente foi um dos presos dos gulags soviéticos. Que eram campos de concentração, mas não nazista, mas comunista. E um homem que defende a liberdade da tua internet. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão, como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Ou seja, você estava enganado. Não é que vai ser ruim, não. Vai ser péssimo. E ele ainda tem a cara de pau de dizer que quem vai ao Supremo deixa de ter lado político. Eu já ouvi essa história antes. Alguns chegam aqui e vendem a mãe, porque mente tanto, e quando põe a toga, chega lá no Supremo e é completamente diferente. O chefe dele, antes de ganhar o poder, disse isso. Não é prudente, não é democrático, como presidente da república, querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Ou seja, o Dino está fazendo exatamente o que aprendeu com o seu chefe mentiroso. Se transformar em algo que não é para poder ganhar o cargo. Inclusive, se eu não me engano, não é do Lula que subiu a rampa dizendo que seria o governo da inclusão. E agora está assim, ó. Bastante inclusivo. Homens brancos, héteros, cis e ricos no poder. E talvez você esteja se perguntando, Nicolas, como fazer para que o Dino não seja indicado ao STF? E eu te pergunto, como fazer para o Lula parar de roubar e mentir? Entendeu? Nós estamos fazendo a nossa parte, mas eu preciso encarar a dura realidade. A dura realidade é que será uma votação secreta dos senadores para poder escolher ou não o Flávio Dino para o STF. Inclusive, se for aprovado, vai ficar na cadeira até 2043. Só de pensar que tem gente que falou que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. É, o Bolsonaro ia indicar o Dino para o STF, sim. Nós fizemos um site chamado Como Vota Senador. E o placar está assim. 19 senadores contra o Flávio Dino no STF, 47 definido e 15 a favor do Flávio Dino no STF. Ou seja, a maioria ainda está indecisa. E nesse site você pode encontrar todos os endereços de e-mail, de telefone, para você poder pressionar o teu senador e fazer com que a gente não tenha Flávio Dino no STF. Ah, e para os senadores evangélicos que não declararem nenhum seu voto contra este rapaz aqui, que tem a foice e martelo que matou os nossos irmãos, saiba que eu vou me empenhar muito fortemente, diariamente, para ser oposição de vocês e lembrar o povo cristão quem são vocês. E se o Senado, a classe política está querendo pacificar a sua no país, saiba que colocar Dino lá é literalmente o oposto disso. Porque as pessoas não vão esquecer do voto e a declaração de cada um que votou neste homem para o STF. Vocês acham o quê? Que as pessoas na rua vão dar paz? Eu acho que não.